Gente, minha água continua verde. Já aspirei... Então, gente, um dia antes eu tinha colocado o sulfato de alumínio, né? E a quantidade de cloro já tava boa na água. Mas aí não limpou, tá vendo? Continuou verde. Tava pior, gente. Aí eu descobri esse produto aí, ó, que é 3 em 1, né? Que é o cloro, o decantador e barrilha e tal, né? E o controlador de pH. Fui correndo, né? Comprei. Vou jogar por cima e deixar. Agora eu vou comprar só esse. Aí vocês vão ver o resultado, gente. Ele já é 3 em 1, já tem cloro, já tem decantador, já tem a barrilha, já tem tudo. Bom, pelo que eu entendi, é isso. E agora o sol tá batendo na piscina, gente, é maravilhoso. Final de semana vai dar pra usar. É isso. Como está a água às 6 horas da manhã. Já, já eu vou aspirar já essa sujeirinha amarela e a água está cristalina. Bem tratada, gente. Nos parâmetros certos. Com o cloro, com a barrilha, né? Com o elevador de pH, tudo certinho. Expirando o sol. Depois de aspirada, é assim que a água ficou. Acabei de passar o aspirador, ó. Tanto é que a mangueira tá ali ainda, ó. E está funcionando, tá puxando a água ainda. Ó, aspirei rapidinho, tá vendo? E assim ficou a minha água. Aquela água verde se tornou uma água cristalina. E agora eu vou pegar e vou colocar isso daqui, ó. Aqui nesse ferro. Espera aí. Ixi, que absurdo. Pra poder fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem uns cisquinhos aqui, ó. Aí eu pego com esse... Esse mesmo cabo da mangueira é o cabo que eu uso também aqui. Só quem deu o telefone, gente. É isso. Ficou assim a água, limpinha. Dá pra acreditar? Não dá, né? Parece uma água nova, mas não é.